Então, fazendo um contraste com a Inglaterra, aqui no Brasil foi justo o contrário. Ele desembarca aqui dia 22 de maio e já no dia 23, 24, sabe, ele já, ele já, ele fica encantado com o nosso país. Ele começa a ver aqui umas qualidades, Maria Clara, que nós mesmos, nós mesmos ficamos surpreendidos, porque ele começa a dizer umas coisas que, ele começa a dizer, puxa, as coisas que eu estou vendo aqui eu não vi em lugar nenhum. E começa a dizer que o Brasil é uma grande mãe, que abre seus braços, que a primeira coisa que eu vi foi uma mãe, uma mãe grande, bela, terna, fecunda, que abre os seus braços aos seus filhos e sem distinção de línguas, de raças, de nações, ele os chama de filhos. Ele capta aqui o Brasil como uma grande família, sabe, uma grande família e começa a ficar assim um pouco surpreendido. E fala frases desse tipo, eu até leio aqui. Ele dizia, aqui é uma caridade, uma fraternidade que não há em nenhuma parte do mundo.